Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Antes deixa eu falar da promoção, está precisando de um HD externo portátil de 500GB, comprando o aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só avisar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, é só vocês clicar, assistir e ver a diferença absurda, que é um SSD comparado com DVD, com HD de disco, antes de estar escolhendo e se arrependendo. Então dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida funcionando, e microfone tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Deixa eu focalizar melhor. Tem o Wi-Fi, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Se você ler a rapidez. Como caiu, a rapidez. É bem rápido mesmo. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Então está aqui. A parte interna dele está bem conservada. Não tem detalhe nenhum para mim poder estar destacando. Não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa dele tem algumas marcas de uso. Deixa eu tirar o brilho, acho que fica melhor. Então tem algumas marquinhas de uso. Também nada que afeta o desempenho. Mas até em geral, está também bem conservada. Não tem risco aparente. Aqui a gente tem entrada da fonte. USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi. USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.